Eu assim, com os olhos chorando, tristeza sem fim Você é sempre alegre, cheia de paixão E de mentir entre amor e apaixão Oração bandidos, limita em você Oração ingênua-se assim, doceito Quem sabe quando a senhora abre assim? 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 E eu contigo no lugar vocês Obrigado, Fê Mas só é só obsessão O fim tem sempre o coração E eu tento ter meu amor Coração tá bem dormindo e acordou Mas só sugerindo a solidão Obrigado, Fê Muito certo pra você Mais um pedacinho por lá